Tudo bem, eu acho que vou postar uma ou duas histórias, se tudo certo. Essa aqui obviamente não é minha, é uma recontagem do Encontro da Serpente de Pensacola. Eu vou contar em Grintext, porque eu gosto de Grintext. 24 de março de 1962, em Pensacola, na Flórida. Cinco garotos decidem dar um mergulho no naufrágio do USS Massachusetts. Os cinco garotos são, e são todos meninos, Eric, de 16 anos, Warren, com 17, Leory com 15, Brad, com 14, e finalmente, Edward McCleary, de 16 anos, que é quem contou a história. O USS Massachusetts fica a cerca de 3,2 quilômetros da costa, num banco de areia. Por isso, parte do naufrágio pode ser vista saindo da água. Eles pegam um barquinho, colocam roupas de banho, avistam o naufrágio, e começam a remar até lá. A água está extraordinariamente fria. No caminho até o naufrágio, uma tempestade começa. Eles decidem remar de volta pra praia, mas o mar os puxa para dentro. Eles tentam acenar e pedir ajuda pra um barco passando, mas aparentemente o cara era burro e só acenou de volta. Eles decidem amarrar o barquinho numa boia de segurança próxima e esperar a tempestade terminar. O barco vira, mas eles conseguem virar de novo e subir nele. Eles esperam a tempestade acabar, e o mar fica calmo. Tudo fica em completo silêncio, até que uma forte neblina aparece. Todos eles ficam sentados e conversam um pouco, esperando a neblina baixar pra que eles possam voltar. A água em volta fica bem mais quente. Leory escuta algo de longe, e manda todo mundo ficar quieto e escutar. De repente, eles percebem um cheiro de peixe morto, e escutam um splash, um respingo imenso. As ondas desse splash eram grandes o suficiente para bater no lado do barco. Através da neblina, eles enxergam algo que parece um poste de telefone de 3 metros, emergindo da água. Eles pausam por um momento, depois mergulham na água novamente. Eles todos ficam confusos, especialmente por não terem visto direito a coisa, por causa da neblina. Mac Cleary conta uma piada e diz que é um monstro marinho. Por que você falaria uma coisa dessas.png? Todos eles começam a escutar um chiado bem agudo, que parecia ficar mais próximo cada vez. Todos eles entram em pânico, é compreensível. Eles decidem por os pés de pato, e pulam na água. Essa parte parece meio estranha, visto que nenhum ser humano com a cabeça no lugar pularia na água com um monstro. Mac Cleary depois explicou, dizendo que todos eles estavam aterrorizados, sentindo a necessidade de fugir, e por isso abandonaram o barco. Mac Cleary manda todo mundo nadar de volta pro naufrágio do USS Massachusetts. Atrás deles, eles escutam mais respingos e aquele chiado estranho. A neblina começa a se dissipar, mas a água começa a ficar mais fria, mais violenta, e a noite começa. De vez em quando. Eric chamava todos pra garantir que estavam bem. Eventualmente, eles escutam um grito por uns 30 segundos atrás deles. Eles escutam o Warren gritando. Me ajudem. Me ajudem. Aquilo pegou o Brad. Nós temos que sair daqui. A voz do Warren então é cortada pelos seus próprios gritos. Tudo fica em silêncio. Eles não conseguem achar nem o Warren nem o Brad. Não conseguindo fazer nada, os três restantes continuam a nadar. Depois de um tempo, Mac Cleary olha em volta e percebe que não consegue ver o Leory. Eles mergulham, procurando por ele debaixo d'água. Eles não conseguem achar. Eles decidem continuar a nadar. Eric começa a afundar por causa de câmbras, então o Mac Cleary o segura e os dois nadam juntos. Está completamente de noite agora, em um breu total. Relâmpagos iluminam a área, e eles percebem que estão bem perto do USS Massachusetts. Uma onda gigante separa os dois, mas ambos continuam a nadar pro barco. Quando um relâmpago ilumina a área de novo, Mac Cleary vê a figura em forma de poste levantando-o da água, com sua boca aberta, e ela mergulha em cima do Eric, e o puxa profundo do mar. Mac Cleary descreve a criatura como tendo um pescoço de cerca de 3 metros e meio, de cor verde amarronzada, e com pele lisa. A cabeça da criatura parecia a de uma tartaruga marinha, só que era alongada e tinha uma porrada de dentes pequenos e afiados. Ele não viu os lados da criatura, mas diz que viu uma barbatana dorsal quando ela mergulhou. Os olhos dela eram verdes e tinham pupilas ovais. Mac Cleary alcança e sobe no naufrágio, e fica lá por um tempo. Não há sinais do Eric. Ele eventualmente ganha coragem pra voltar pra água e nadar mais de 3 quilômetros de volta pra praia. Ele diz que não se lembra de nadar de volta pra praia, mas que imaginou que estava em paz. Afundando para o fundo do oceano, e deitando na areia macia de lá. Curiosamente, esse tipo de paz também é reportado em sobreviventes de afogamento. Eventualmente ele chega na praia. Ele acha força pra sair do mar. Ele esbarra em uma torre próxima, que ele então sobe e dorme lá dentro. Ele dorme por um tempo, ouvindo vozes estranhas durante a noite inteira. Ele acorda, cai da torre, e alguns moleques acham ele de cabeça pra areia na praia. Ele é mandado para um hospital próximo. O hospital disse que ele estava sofrendo de estado de choque e exposição aos elementos. O diretor do time de busca e resgate chega, e conversa com o McClure. McClure conta a história, e surpreendentemente, o diretor acredita. Uns jornalistas também entrevistam o McClure, mas eles decidem não publicar a história do monstro. De acordo com a guarda costeira, o McClure nadou por mais de 8 quilômetros no total. Eu não tenho ideia de por que inventariam algo tão mundano assim. Um corpo aparece na praia uns dias depois, e é o corpo do Brad. A autópsia indica que ele se afogou. E esse é o fim. Até onde eu sei, nunca encontraram os outros garotos. Como se não fosse estranho o suficiente, existem relatos de monstros parecidos na costa de Mobile, no Alabama, que fica só cerca de 93 quilômetros do lugar. É uma história bem interessante, e acho que é convincente o bastante ao ponto de me fazer pensar que o McClure viu, ou pelo menos acha que viu, um monstro. O McClure é um monstro.